Young Culture Eu tô na piscina, de acordo com o papai Entrando que snipe, olha que fiat, papai Tudo que eu miss, fica vangolido, papai Tudo que eu ajudo Eu já nem me lembro mais, e cola aqui comigo Cê vai brilhar, mas tô voando muito Olha, 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 olha E ela quer falar de muito Não dá mais, quem tá rodindo Eu já nem lembro mais Contata no olho, essa montagem Essa novinha que é molho Água no solo, deixando o beijo Tudo que eu vejo, replicando o sejo Seja de game, de cash, eu vou atrás Eu consigo Deve ser, porque a sorte tá aqui comigo Ai, troca assim, ele leva casa pra casa Esse é o meu jeito, meu naive Apostola compulsivo, leva tudo Duvida? Duvido? Não Aposto como o jogo fosse Meu, mas quem tá comigo é Deus Essa machina, lá da Louis Vuitton Eu passei, e ela, passou batom E, bebê, fumé, nois tem um dom E, coach Sumiu, seu racho, fudeu, meu bom E daí, se ela quer tá faena E arraba pra nossa bunda, baby E, sempre a mim E, sempre a mim Todo canto aqui, naquele jeito Qualidade, de onde vai? Eu tenho um plug certo, tenho um plug certo Tenho um plug certo, ah Pega minha glock, que é de mentira Se eu vou pagar de louco no clipe, ah Fingi que eu tô armado, se pá Mas não sou desse jeito Não vou mostrar o que eu não sou Que eu não sou do seu dedo, man Depende de onde você vê conceito Eu tenho esse moleque respeito Eu tenho essa mulher louca pelo que eu tenho Mas tem uma mulher que é louca no governo Ai, tudo que eu fiz foi fácil pra vocês Porque, não passaram nem metade que nós passou Pra poder ser o que é Hum, muita mulher Passa da ponta do pé Passa o boquete em mim, yeah Olha quem tá chegando É o dono do rolé Meu Deus, diamante no pulso Você nem imagina a doutrina da maquininha Filha da puta, não olha que essa menina é minha Essa menina é minha Passa de nada, ela nem imagina Pedir dinheiro que nós irá pedir Mano, eu fui atrás do meu E não tive que ter pra satisfação Por isso que ela olha aqui pra minha cara E agora com decepção Já não tem satisfação Essa missão Pega esse bonde, ela é viego Mão não, ela é gata mesmo Não viaja não Tudo que ela quer é me dar o putão Vem Deus de jeito De jeito que eu quiser Faça o tipo de style Filha da puta Tem nada escrito É literatura Faça do mesmo jeito Tudo que eu viver no improviso Fala que é SP do meu jeito Mantendo Mantendo relógio Vem, vulgar e serpente Pega se tiver no pente Entra na piscina Curtir de acusar o papai Entra no K-Snipe Fala que é Fiat, papai Tudo que eu conquisto Fica vangolei, papai Tudo que eu ajudo Eu já nem me lembro mais E cola aqui comigo Você vai brilhar Mas Tô voando muito Olha, olha Ela quer falar de muito Manda mais Quem dá rodinha da outra Eu já nem lembro mais Axe as Eu já estou Tchau, tchau.